Estamos aqui no QTH de Sossego O Badeco está ali dando talento Na lavada nas rodas Ontem nós fomos lá na oficina do Orelha Serreleria do Orelha Estalar, estalar não, fixar a geladeira aqui, né? E agora nós vamos fazer a instalação elétrica, é comigo Vamos utilizar aqui um... O manual da geladeira pede um fiozinho de 2,5 Eu vou usar um de 10, né? Para ficar chique, para não esquentar, para não dar perca de corrente, né? E vai ficar bem pertinho da bateria também, ó Vamos colocar um porta-fusível Max Com fusívelzão de... A geladeira pede 15 amperes, mas eu não encontrei aqui na cidade Eu vou usar esse de 30 aqui até eu achar um de 15 Não sei se vai ter Já aprendi que o terminal é na ponta do fio Depois eu vou soldar Esse aqui é o positivo Vou colocar o porta-fusível aqui na ponta dele É, rapazé, como o fio é muito grosso Eu vou dar umas descascadas nele Vou arrancar um... Uns quatro... Umas quatro perninhas dessas Para ele ficar mais fino Poder apertar ele aqui e soldar, ó Tá vendo? Esse terminal aqui vai... Vai montar o porta-fusível Max, ó Galera, quem tem amigo não fica na laje Isso aqui eu ganhei de presente Do meu amigo Arthur, da Autelétrica Kido Iacanga, São Paulo Esse aqui foi presente do meu amigo Arthur Autelétrica Kido Iacanga, São Paulo Dá uma olhada aí, é um soldador Movida a bateria 12V, galera, ó Só o luxo, hein Para soldar os terminal aqui, ó Vai vendo que beleza Terminalzinho está tudo no esquema Aquele isolamentinho com a fita isolante de boa qualidade, ó Pronto, aí eu só enfiei aqui os terminais aqui dentro dessa capinha Tá montado o porta-fusível Max Aí galera, revesti com fita isolante aqui, ó Para não pegar sujeira E aqui no pé do fusível também, ó Só que aqui é uma fita e aqui é outra Para quando eu precisar trocar o fuzil e tirar o fusível Não precisar desmanchar aqui, ó Agora eu vou fazer um conserto aqui do ar-condicionado do meu Fit1 aí, ó Que quebrou o plug aqui Vamos aproveitar a sorda, vamos sordar também Mas ele quebrou o plug Aí o fio que vem da geladeira Cortar esse excesso aqui assim que esfriar Para ficar uma ligação bem bacana aí, né Alternador de 200 amperes A bateria nunca deixou na mão, mãe Já é antiga já, hein Então uns par de anos, três anos ou mais Uns três anos Isolamento aqui, classe A, ó Só o ouro agora, hein Agora é só passar a fiação e ligar na bactéria Já tá ligado a geladeira, ó Coloquei aqui uma porca Vai forcar a gata aqui Para quando for trocar a bateria Não ficar os cabos caindo Aqui o positivo Vou dar uma lavada Vou dar uma lavada Tirar esse sinabre aqui O porta fusível vai ficar aqui Atrás da bateria Guardado Para proteger o fio Coloquei esse corrugado aqui, ó Agora é só esconder o fio E presidir Agora é só ligar a bicha E botar para fazer gelo Já meti a mão suja aqui Fazer um teste agora Eu vou botar umas reine Para gelar aqui Vou colocar uma água aqui Para fazer um QS teste Fazer forminha de gelo Olha, bacana Agora ancorei o caminhão aqui, rapaz Viajei o dia inteiro Agora eu vou tomar uma cervejinha E vou pegar aquela picanha na geladeira Ué, peraí Só tem água na geladeira? Faz o L, vagabundo Bom dia a todos Resumindo para vocês A minha bateria Não aguentou tocar a geladeira a noite toda Já é uma bateria cansada Pode ser que se ela fosse nova Conseguiria Aí na metade da noite A geladeira desligou E o caminhão não pegou O meu carregador de bateria Carregou um pouquinho aqui O caminhão deu na partida Mas queimou também Ele já estava meio Meio lá e meio cá Desde que eu Vim de Curitiba Danado Agora achar um profissional Para arrumar ele para mim E aí E aí Obrigado.